Mas antes tem bronca, tem bronca, mas bronca no trânsito de Aracaju. Aline Aragão, você está aí na região da Avenida Maranhão, é isso Aline? Exatamente, Fábio, estamos na Avenida Maranhão, no cruzamento com a rua Roberto Moraes e por aqui a situação está bem complicada, você pode já observar, você nosso telespectador, que o semáforo está desligado, o Anderson vai mostrar aí, esse semáforo está desligado, quebrado, segundo moradores, desde o sábado, desde o último sábado, esse semáforo está quebrado, com isso o trânsito por aqui fica um caos. A SMTT inclusive sinalizou, ontem nós passamos por aqui, o Anderson vai mostrando nas imagens, alguns piquetes, esses piquetes foram colocados para bloquear a entrada nesse cruzamento para quem vem de lá para cá, no sentido de lá, mas parece que ontem à noite, próprios populares mesmo arrancaram esses piquetes, então os carros estão fazendo esse cruzamento, entrando aqui para Roberto Moraes e deixando o trânsito aqui bastante complicado, risco grande de acidente por aqui, a gente já fez alguns flagrantes, inclusive agora há pouco houve uma colisão do outro lado da rua, deixa eu só pegar a informação, o que aconteceu lá? Uma moto pegou a criança. A moto pegou a criança do outro lado, mas está bem? Está todo mundo bem lá? Está no hospital. A criança, ah, então rapidamente já saiu do local, era uma criança que estava na garupa de uma moto, houve um choque, uma colisão, mas o motociclista rapidamente também já saiu do local com essa criança, está tudo bem, essa colisão foi no sentido do outro lado, sentido centro da cidade. Mas aqui a gente continua mostrando, ó, agora até a gente observa aqui os carros parados, mostra aí, Anderson, parece que todo mundo parou aqui antes da faixa, mas não é bem assim não, desde quando estamos aqui, ninguém está parando não, porque como o semáforo está desligado, não tem como saber, né, qual é, de quem é a vez, então fica aquele caos, parece que quando as pessoas veem a câmera, elas se assustam um pouco e acabam fazendo, respeitando a sinalização, mesmo sem a existência dela, mas se a gente esperar um pouquinho, a gente vai começar a observar, ó, de novo, lá vai, porque não tem semáforo, está desligado, quem está do lado de lá quer passar para o lado de cá, quer acessar aqui a Roberto Moraes, sentido Maracajú, e quem vem da Roberto Moraes quer pegar Maranhão, sentido centro da cidade, e fica essa confusão, é uma avenida bastante movimentada, fluxo intenso de veículos, olha lá, ônibus passam por aqui a todo momento, ó, os carros tentam vir para o lado de cá, lembrando, foram colocados piquetes nesse cruzamento ontem, mas parece que a própria população, a informação que a gente teve, a própria população arrancou os piquetes, os piquetes eram para impedir, ó, esse acesso aí, de lá para cá, para quem vem da Maranhão e tenta acessar aqui a Roberto Moraes, porque, olha, como eles fazem, sem piquetes, sem sinalização, sem o semáforo funcionar, fica uma bagunça, fica uma bagunça, vai de todo lado, tem horas aqui que a situação complica bastante, e, repito, o risco de acidente é grande aqui, neste trecho, nós estamos na Avenida Maranhão, este trecho, Fabio Henrique, é no bairro 18 do Forte, ó, o Anderson vai mostrando aí com detalhe, o carro quer vir de lá para cá, os outros querem passar daqui para lá, sem sinalização, fica complicado e começa a buzinar, agora o trânsito deu uma aliviada, mas a gente continua mostrando essas imagens, a gente chama a atenção, inclusive, da CMTT, provavelmente, Fabio, o que aconteceu aqui é uma historinha que a gente já conhece bem, vandalismo, é mais um ato de vandalismo, é o roubo da fiação, da sinalização semafórica, que acaba complicando aí a situação para todo mundo, segundo os moradores, este problema, este semáforo está quebrado desde o sábado, então, provavelmente, esse furto deve ter acontecido aí no final de semana, da sexta para o sábado, quando o semáforo deixou de funcionar, e aí o trânsito, olha lá, olha lá, o ônibus passa do lado de lá, porque lá não tem, está apagado também, então, quem segue de lá, sentido centro, pela Maranhão, sentido centro, ali o semáforo também não está funcionando, então eles não param, eles estão na preferencial e não param, e aqui, olha a confusão, quem está saindo da Roberto Moraes, tentando pegar Maranhão, sentido centro, fica essa confusão, repito, risco grande de acidente aqui a todo momento, é preciso redobrar a atenção, você que é condutor, que está transitando por essa região, seguindo aqui pela Avenida Maranhão, tem que redobrar a atenção neste trecho aqui, com a rua, cruzamento com a rua Roberto Moraes, a Roberto Moraes, a gente pegou o comecinho dela lá, quando saímos da Maracajú, e olha só, o trânsito, complicado, a todo momento, para que ir reforçando aí o pedido, mais uma atenção da SMTT, olha, as pessoas reclamando, desde sábado, o taxista reclamando aqui também, desde sábado, reforçando essa informação que eu já tinha apurado aqui com os moradores da região, desde sábado, o semáforo está sem funcionar, semáforo quebrado, provavelmente mais um ato de vandalismo, roubo da fiação aqui, dessa sinalização semafórica, deixando aí a situação bastante complicada no trânsito, nesse trecho aqui, no bairro 18 do Forte, lá vai, mostra lá Anderson, Fábio. É isso, Anderson mostrando, tem um buraco ali no meio também, o que atrapalha mais a passagem, é o Anderson mostrando, atenção, SMTT de Aracaju, Avenida Maranhão, uma das mais movimentadas, ligando a zona norte ao centro da cidade, Avenida Maranhão, com a rua Roberto Moraes, aí no bairro 18 do Forte, o semáforo está quebrado, aí vira esse Deus nos acuda que você está vendo aí, é um salve, se quem puder, é moto, é bicicleta, é carro, é ônibus, é carro, é ônibus, é moto, é bicicleta, e o semáforo quebrado, atenção! É SMTT! Chamar a atenção aí da SMTT de Aracaju, para ver se a turma acorda, olha a confusão mesmo, que está no trânsito aí, pouco apareceu um rapaz aí, eu pensei que ele ia dar uma de guarda de trânsito, a SMTT também, cadê o pessoal da SMTT? Porque já que o semáforo está quebrado, os agentes tinham que estar aí para estar organizando o trânsito, aí o movimento é muito intenso. Então fica o apelo, a nossa produção já entrou em contato, não é isso, Gabigol? Já entramos em contato, não é isso, Gabigol? Com a SMTT de Aracaju, e daqui a pouquinho, mais informações sobre essa confusão aí, Avenida Maranhão, com Roberto Moraes, no bairro 18 do Forte, já houve acidente, tem mural, a doideira total! E você está acompanhando aí nas imagens, agora é um salve, parece aquele trânsito da Índia, lembra aquele trânsito da Índia, com aqueles tchuk-tchuk? Está parecendo o trânsito da Índia, moto, carro, e tem ali, botaram um negócio ali, não sei se é um buraco, enfim, mas a nossa produção já entrou em contato com a SMTT da cidade de Aracaju. Agora são 7 horas da manhã, mais 20 minutos. Olha, ontem à noite eu recebi imagens também, não sei se era semáforo quebrado, mas daquela rótula ali subindo para a ponte da coroa do meio, estava uma loucura também. tudo parado e com o carro no meio da pista, uma confusão grande, eu confesso que eu não sei, a pessoa não me disse se era semáforo quebrado, o que confusão era aquela ontem à noite por volta das 18 horas.